Você tá com 18, você começou nisso com 15. Em 3 anos de internet, assim, como isso te bate hoje? Por exemplo, você lê hoje uma crítica sobre o seu corpo, uma crítica sobre como você fala, como você escreve. Como é que você absorve isso? Tipo assim, hoje em dia já é uma coisa que você olha, que nem, vai, ontem, foi ontem que a Jade veio aqui? Ontem foi quem? Jade, você é perfeito, eu amo você. Ah, é. Antes de ontem. Já. Ah, foda-se, dá um desconto. Aniversário. Antes de ontem, a Jade veio aqui e ela falou assim, cara, eu entrei no Instagram com 12 anos, então assim, hoje com 18, ela tem 18? 19. Ah, 19. É, ela já ignora, tipo assim, ela já não consegue ler porque, tipo assim, porra, ela tá há 7 anos vendo a mesma coisa, então pra ela, foda-se. Só que assim, você tá há 3 anos, hoje te bate ainda de alguma forma, você sente que nem, vai, hoje eu ignoro, eu já não respondo e tal, mas tem uma coisa ou outra que eu leio que eu falo assim, hum, tá. Sabe? Você pega pra você. Você já conseguiu ignorar ou tem coisas que ainda batem em você que você fica meio... Tem coisas que eu consigo ignorar, mas tem coisas que eu fico tipo, poxa, é verdade. Calma naquela nóia, né? Mas tem coisas que me mandam que eu fico tipo, ah, foda-se, você tá falando isso porque você é infeliz. Palma no seu rabo. Fico assim. Mas tem coisas que, infelizmente, hoje em dia me machucam muito. Uma das coisas é tipo, meu corpo, quem me conhece, quem é meu amigo próximo sabe, que eu tenho a minha maior insegurança desse mundo é meu corpo. E é um detalhe, antes de eu ser famosa eu era muito segura com meu corpo. Muito. Tinha estrias que as meninas, elas eram muito seguras com o corpo dela. Então, tipo, eu não ligava pra isso. Eu saía de biquíni mesmo, botava shorts. Tava foda-se. Só que depois, veio a fama, passou em dois anos, em 2019, veio aí, né? Eu fui ficando mais famosa, veio os seguidores mais entrando. Então, tipo, as pessoas começaram a falar, isso é feio, isso é feio, isso é feio. E eu comecei a notar isso, que eu não notava, entendeu? Aí, hoje em dia eu fico mais segura com isso. Mas, tipo, tem algumas coisas que eu consigo passar. Mas ainda é uma questão que quando você lê te incomoda? Você já aprendeu a ignorar? Eu já aprendi a ignorar algumas coisas. Algumas coisas, tipo, falando de tudo. Mas quando fala do seu corpo, hoje você leva como? Você ainda se incomoda? Eu ainda me incomodo. Eu fico triste ainda, fico mal. Mas tem algumas coisas, né? De uns meses pra cá, eu aprendi a lidar e, tipo, fico, tipo, ah, foda-se. Se eu tô gostando desse jeito, é eu que tô gostando e foda-se. E pau no cu dos haters. Sim. Aqui, ó. Aqui pra vocês. Meu Deus, minha mãe e meu pai tá assistindo essa live. Ah, dona Cláudia, seu Paulo. Acertei. Caralho. Dona Cláudia, seu Paulo. É nóis, caralho. Tamo junto. Ia falar Cláudia e Paula quase.